Como é que é pessoal? Muito bem vindos a mais um vídeo E este é o vídeo das 10 mil calorias Bem, ainda é muito cedo, acabei de acordar agora Então o que eu vou fazer agora? Eu estava à espera do Bruno, mas enquanto o Bruno não chega Porque o Bruno também vai participar nisto Enquanto não chega se calhar vou tomar um pequeno almoço Já mintei umas calorias O que é que eu vou comer? Já, vou começar os cereais, algo rápido, leve Bora lá comer então O que é que eu vou comer? O que é que eu vou comer? Já vi este? Como é que eu trouxe o meu irmão? Sou o meu irmão para ajudar a filmar aí o teu vídeo Já comeste? Já trouxe o calmoço? Já estou pronto Este é o Bruno O Bruno, é o Bruno O quê? E este aqui é o irmão dele Como é que a gente fez o Duarte? Marta Não, este é o Duarte aqui Ontem supostamente íamos fazer o vídeo, hoje é domingo Ontem foi sábado, já, nice E ontem íamos fazer o vídeo das 10 mil calorias Não deu Houve alguns imprevistos Mas aproveitámos e fomos tirar algumas fotos E fomos fazer uns vídeos brutais Portanto vejam só Tchau 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 dos animais abandonados ou que nos são entregues. Nós, neste momento, temos com a capacidade completamente lotada, temos muitos animais disponíveis para adoção, temos muitos animais disponíveis para apadrinhamento. O nosso trabalho, apesar de muitas vezes não ser reconhecido como um trabalho social ou um trabalho que tenha algum tipo de contributo social, o que nós entendemos é que sim, é que tem muita importância porque estes animais na rua teriam um destino completamente diferente. Iam ser deixados completamente à mercê do destino. Podia-lhes acontecer mil e uma coisas. Nós aqui tentamos dar o maior conforto a estes animais, sendo que temos umas estruturas muito precárias e que importa a curto prazo a corrigir e melhorar. Precisamos muito, 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 muito da ajuda dos particulares. Precisamos muito que as pessoas percebam que as associações têm despesas fixas. Nós pagamos tal e qual como todos os particulares, não somos diferentes. Pagamos veterinário, pagamos luzes, pagamos água e, portanto, não conseguimos ter qualquer tipo de sobrevivência sem ter a ajuda de sócios, de padrinhos. Esta é a nossa Lassi, é uma das velhinhas que temos no abrigo. Já vive cá connosco há bastantes anos. e ela, por exemplo, não tem nem madrinha nem padrinho. Pronto, pessoal. Mais fácil, não é? Bem, pessoal, e agora o objetivo e um desafio que eu vos lanço é que tentem fazer este desafio. Vamos criar aqui uma hashtag. Vai aparecer agora aqui. E eu gostava que quem conseguisse, ou quem quisesse, fazer este desafio arranjem uma associação, doem este 10 capas e coloquem no vosso Instagram e identifiquem-me. Coloquem-me no Facebook. Coloquem-me no vosso canal, caso vocês tenham um canal. E apenas me identifiquem. Quero agradecer também ao Bruno e ao irmão dele porque eles também participaram nisto. Eles também deram um pouco do seu dinheiro para ajudar a esta associação. E esta associação tem mais de 100 cães lá. Nem ele pensava que iam chegar a tantos cães. Nem eu sabia que tinha tantos cães quando fui lá buscar a anança. Bem, pessoal, este foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer ao Bruno e ao Eduardo. Não se esqueçam do vosso desafio. Identifiquem-me tudo. Até à próxima. Peace. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho